Jornal Cidade.net A gente falava nas manchetes sobre esse alerta da Defesa Civil do Estado, sobre essa onda de calor. No domingo, você comentou ontem aqui que a temperatura chegou aos 38 aqui em Rio Claro, Burico? 38 e para essa quinta e sexta-feira, na casa, os 38 a 40 graus, a previsão para a nossa região aqui, Carla. Muito calor, então. Muito calor, primavera começando bem quente, Carla. Essa chuva de ontem, pelo menos, melhora a umidade relativa do ar? Melhora um pouco, né? Hoje a previsão, a tarde, que é o período mais baixo, é na casa dos 40%, mas a partir de amanhã, a umidade relativa deve ficar abaixo dos 20%, Carla. Tá certo, então, Burico, vamos aguardar que a chuva volte nas próximas semanas. Tenha um bom dia, um bom trabalho. A você também, um bom dia, um bom trabalho, um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC A você também, um bom trabalho, 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 um